Hoje se comemora-se mais o aniversário do Dia da Terra, o 50º, e foi com enorme satisfação que recebi o convite do Planeteers para partilhar com vocês o nosso testemunho e celebrarmos este dia juntos. O meu nome é Luísa Ferreira e sou responsável pelo Programa Social do Instituto do Banco Europeu de Investimento, o Banco da União Europeia. No Instituto, as temáticas do meio ambiente e da sustentabilidade e da preservação dos ecossistemas do nosso planeta são muito importantes para nós. Com iniciativas como o Torneio de Inovação Social, o SIT, apoiamos empreendedores sociais como o Planeteers na sua missão de contribuírem para uma consciencialização da importância de sermos mais sustentáveis, de combatermos o desperdício de recursos, de preservarmos o meio ambiente, de protegermos a vida na Terra. Este ano, as combinações do Dia da Terra serão forçosamente digitais, mas não deixam de ser menos relevantes. Todos temos muitas questões sobre o Covid-19, mas todos aprendemos que mais do que nunca os problemas são globais. Todos temos uma responsabilidade individual de contribuir para a solução dos problemas complexos, como são os problemas ambientais e de sustentabilidade. Todos somos partes do problema, todos temos de fazer parte da solução e começar a atuar agora. Feliz Dia da Terra! Feliz Dia da Terra!